Hey, eu sou o Ismael e hoje a iluminação tá até meio diferente, né? Eu não tô gravando três horas da madrugada. Em Providencia, eu tava curtindo assim, pro dia que eu acordar menos, fique só. E começar a me montar mais cedo. Porém, não é sobre isso que a gente veio falar hoje. Hoje eu vim apresentar pra vocês uma pérola. Mas mais do que uma pérola. Eu diria que um diamante bruto. Há cinco anos atrás, Matheus Mazafera, hoje em dia serve looks, né? Corpo, laces. Looks feios, mas serve looks. Ele lançaria um ícone musical chamado... Eu não sabia nem quem era esse nome. Pra mim era letição. Milf, Paródia Fergie, Fit Sabrina Sato e Isabelle Fontana. A Sabrina Sato, todo mundo sabe quem é. Mas a Isabelle Fontana, eu nunca ouvi falar. Olha, fez Victoria's Secret, meu Deus. Caraca, é uma modelo. Coitada. Já vou avisando pra vocês, gente, que é brincadeira, tá? Por mais que eu esteja bonita assim e todos me levem a sério. E todos me acham uma diva maravilhosa, incrível, enfim. Linda igual a Barbizinha. Eis pra Barbiguel. Review our relation. Então foi de uma brincadeira. Até porque eu não tenho dinheiro pra pagar o processo. Ai, eu tô tendo que pagar o inventário na minha casa. Não tô conseguindo imaginar o processo do Matheus Mazafera. A gente não tem a menor condição. Então é brincadeira. Eu vou deixar até claro aqui, tá? Se você me processar o Matheus Mazafera, você vai estar acabando com a família, viu? É, babado. Você quer mesmo ter esse peso na sua consciência? Só pra deixar o clima mais leve. É difícil de assistir. Mas antes, gente. Vocês sabem que debaixo de toda essa peruca aqui... Tem o Ismael. Eu me preocupo muito com o meu cabelo. Eu morro de medo de ficar calvo. Já que meu tio era. Meu pai era. E até eu já tô ficando um pouco. E olha que eu tenho 19. Tá vendo aqui, gente? O cabelo começando a ficar mais ralo. Foi aí que entrou na minha vida a manual. Pra você que não conhece, a manual não só trata, como previne a calvície. Que é o meu caso. E o melhor é que eles fazem isso tudo de forma extremamente simples. Até porque eu odeio burocracia. E se tivesse, meu amor, nem ia estar usando. O tratamento e os produtos são indicados primeiramente baseados no teste que você faz. Respondendo todos os questionários da sua situação. E depois, ela é passada pra médicos, especialistas, que vão te acompanhar do começo ao fim do seu tratamento. Tudo isso de casa, ou seja, uma economia na condução. Os produtos custam a partir de R$25,00 por mês. Então é um preço super acessível. E todos eles com frete grátis. Que é maravilhoso, né, gente? Além de todas essas vantagens, ainda tem o cupom ISMEIO40. Que você pode usar pra garantir 40% de desconto. Eu vou deixar tudo aqui na descrição. Junto com o Instagram da Manual, que é muito bom pra vocês darem uma olhada. Nos antes e depois das pessoas que usaram. Pra comprovar que realmente funciona. Tem depoimento, tem foto, tem um monte de coisa. Então vale super a pena vocês darem uma olhada. Eu de verdade indico a Manual. E eu tenho certeza que vai ajudar muita gente que acha que calvície é um bicho de sete cabeças. Agora vamos pro vídeo. Gente, da primeira vez que eu fui ver, eu quase não consegui. Eu juro por Deus. Você já começa aqui com o primeiro take. São um, dois, três, quatro, cinco homens sem camisa besuntados. Dois deles de shortinho estão estrategicamente na ponta. Uma identidade visual forte. Ó, e ele também se preocupou com a diversidade. Porque tem um negro. Amaro, Lack. E todos assim, numa vibe meio cowboy. Você pensa, César Menor de Fabiano? Não, Matheus Massafera. E é uma vibe meio mamífera, vocês vão ver. Não é meio, é muito. Tá, temos três segundos, dois segundos. E a gente já tem três cenas pra analisar. A primeira a gente analisou, né? Ô merda. Essa aqui, né? Os homens besuntados. Depois aparece a Sabrina Sato com a peruca da Shopee. Com a garrafa de leite. Perguntando, você quer beber? Você aceita um leitinho da Sabrina Sato? E aí, essa modelo aqui. Gente do céu, não tinha uma saturação. Parece as iluminações dos meus vídeos. Podre. Não tinha uma correção de cor, mulher. Ou a gravação cinza. Mas ó, uma maquiagem bonita. Ela é bonita. Mas vamos analisar a letra. A gente percebe a letra, a melodia. Ele já se pergunta duas vezes. Quer beber? Você pergunta. É um suco? É uma Coca-Cola? Adoro Coca. Me manda um real de Pix pra eu comprar a minha câmera. Tá aqui o Pix. Meu aniversário, dia 12. Bigode branco é o nome. Bem mané, bem mané. Eu não sou mané, mas... Eu parei num trecho muito bom. Ó, essa xixa tá olhando pra mim, porque eu sou linda. Essa xixa tá olhando pro Kuta Sabina Sato. Essa xixa tá olhando pro Matheus Massafera. Essa daqui olhando pra Sabina Sato. E essa daqui tá debochante. Querendo rir, mas não pode. Porque pagaram o cachê pra ele tá lá. Bebe leite e cê é homem. Esse é o tema. Se você for homem, cê vai ter que beber esse leite. Eu não sei o que o assessor da Sabina Sato tava pensando quando deixou lá participar disso. Mas eu provavelmente acho que é drogas pesadas. Nossa. Quer beber? Quer beber? Bigode branco é o nome? Se você quer beber, você vai ficar com o bigode branco. Que é quando eu ainda copiava a Jigigude e fazia o bigodinho branco aqui em cima. Só pra deixar claro pra vocês. E aí uma palhinha, assim, ó. E o bom é que é um lyric video também. Porque ele vai toda a letra da música na tela. Bem mané, bem mané. Bebe leite e cê é homem. Pô, meu Deus. Não pode beber leite de estranho. A gente tem que fazer um exame antes. Pra não ver se não tem uma DST pesada, meu Deus do céu. Ou uma leve também. Não sai bebendo leite assim, não, mulher. Não é bezerra, não. Não é vaquinha mococa, não. É outra coisa. A vaquinha mococa está mungindo. Vai tomar no... Ó, e a animação bem característica aqui, ó. Os leites escorrendo. Os leites escorrendo, ó. Pela lateral, pra ver se não ficou claro. Na quinta vez que ele perguntou se ele quer o leite. Você acaba pegando na identidade visual. É toda uma pegada count. É toda uma pegada... No dia que eu saí de casa, minha mãe me disse. Bebe leite e cê é homem. Eu tô tendo que pausar pra não tomar direito a coral. Mas essa música inteira, você começa a se contorcer. Você começa a se contorcer. Faz assim, ó. Bigode branco é o nome? Ah, e ele ali deu um exemplo do que que é o bigode branco, ó. Esse é o bigode branco. Caso não tenha ficado claro, né. No subconsciente de vocês. E a Sabrina Sá! Pelo amor de Deus, vai ter salto feira. Pelo amor de Deus, me dá meu cachiló. Bebe leite e cê é homem. Ai, que homem gostoso. Mas eu acho tão... Ai, é tão podre. E sabe, esse negocinho aqui, que nem o Omar do Elyse. Não consigo. Omar não, outro menino lá. Ó, agora tem a coreografia que é. Isso aqui, ó. É um pincel que você molhou no leite do Matheus Mata-Fé. E você vai pincelar na rosca. E venda por onde vocês quiserem. Bigode branco é o nome? Ah, uma coisa é counter. Esse daqui, gente. Pelo amor de Deus. Os outros tudo, eles passaram uma quantidade de óleo normal. Esse daqui, eles pegaram dois litros de soya e passaram no garoto, meu Deus. E passaram só até aqui. Não tem na mão. Tem que passar em tudo. Aí ele tá inteiro, brilhante, gostoso. Aí a mão tá uma mão triste. Não, passaram até o iluminador na cara dele. Vamos, né, regularimentar. Ó, todos com a bandaninha preta. Eu comprei várias bandanas pra fazer um vestido da Cardi B e não fiz. Bebe leite e cê é homem. A Gretchen esperando atrás da cortina. Deu tempo dela de entrar. Cê tá na vibe de provar o meu leite. É o Pedro Sampaio. Cê também percebe que o áudio, ele é uma coisa assim. No bailão, ela gosta de bailar. Ai, e a bicha olhando com desdém pro Matheus Massafera. A bicha falando, o que eu tô fazendo? Prova, ele repete, tem um gosto diferente. O leite do Matheus Massafera tem um gosto diferente. Que gosto que é esse? É um leite condensado? É um creme de leite? Não. É outra coisa. Cuido do meu corpo, do meu look, minha make. Beijo. Eu tinha sentido tanta vergonha da primeira vez que eu assisti. Que ele fala, cuido do meu corpo, do meu look e da minha make. Só que eu entendi minha mente. Achei que era até um close filosófico, né? Cuido do meu look, do meu corpo. Mas eu também cuido da minha mente. Eu sou culta. Mas não é da make mesmo, né? É fútil. Belisca e rei. Belisca. Meu Deus do céu. Você vai se jogar, hoje eu sou o seu open bar. Ai, tem um passarinho. Não, acho que é um passarinho que ele me vê todo dia aqui. Ai, esse homem tem uma cara de mau que eu gosto. Tá querendo dominar, mas sou eu que vou lacrar. Ai, não, não, lacrar, não, 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 não. Não, meus amores, não. Ai, não vai ser você que vai lacrar, não, Matheus. Nossa Senhora esquece disso. Não, Matheus, vamos entrevistar, a vida dá muito melhor. Sei que você quer dominar, mas sou eu que vou lacrar. Quem é essa loira com essa peruca da Alec Express com a ponta rala? Ah, é, a Bússia Abrina Sato. Bebê, quer bebê. Bigode branco é o nome. Ai, ela com a cara de desdém. É modelo. Olha aqui, gente, a cara dela de que desconfortar. Como que aprovaram isso? Isso foi predição, gente. Ela com essa cara, desce um zoom no Matheus. Ah, mas a Sabrina tá entregando. Ela tá... Ah, ó, já vai me dar 150 reais mesmo, já vou me acabar. Eu vou ser humilhada que vão perguntar se a Leite é o seu homem. Então já vai, ó. Que isso? Ai, meus brincos tão fazendo barulho. Achei que era a Bússia. E olha, ele lambendo o cabelo da Sabrina Sato. Bigode branco é o nome. E ainda tem uma dancinha. Vamos ver a dancinha. Bebe leite, seu homem. Vou me acabar. Meu Deus do céu, o desperdício. Tantas gentes querendo comer um leite, gente. Do Matheus Massaferi, ele jogando no corpo do modelo. Que já tava tudo cheio de óleo. Então o sabor disso não deve tá bom. Um leite frito não fica gostoso. Pera, o som tá no talo. Gente, eu não entendi nada. Vamos por partes. Como diria o Jason, né? O som tá no talo, só quero causar. O som tá no talo, só quero causar. Tô nem aí. E aí, você vai me esperar. Do Esquenta ao After, eu vou me acabar. Do Esquenta ao After, eu vou me apagar. Meu estilo não é geek. Não é geek. Atleta ou freak. Atleta ou freak? O que é fake? É drag? Eu sou freak. Olha isso aqui. Meus cachos, ó. Minhas waves. Isso aqui é freak. Não sei. Curto Richie 8. Ai, meu Deus do céu. A pansexualidade do Matheus Massaferi. É o pansexual que só fica com um homem. Curto Richie 8. Curto Richie 8. Nossa, meu Deus. É muito difícil de ver. Tipo, a produção do vídeo é boa até. Sabe? Porque ele contratou um estúdio, câmeras e tudo mais. Só que é muito ruim. É difícil. A letra é ruim. O beat é ruim. As rimas são ruins. É muito ruim, Matheus. Independente. E se quiser se lambuzar no... Não, não. Parece que ele tá recitando poesia acústica 10. O meu leitinho tem... Leitinho. Não, 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 não. Meus amores. Vamos, vamos todos. Vamos todos fazer um momento. Pausa. Tá. E o bom é que a letra não repete. Então é ótimo pra fazer um react. A música... Não é aquelas músicas de hoje em dia que é a mesma coisa 58 mil vezes. Não. Aqui ele teve uma história. O que é a história? Aí vocês vão ter que me dizer. Porque eu também não sei. A história é, eu curto Rishi e It. It quem? A coisa. Ele gosta de palhaço. Que prova que vai dar conta e não... Que vai dar conta? Não! Meu Deus, eu tenho até uma banheira. Meu Deus, é uma modelo belíssima. Parar no meio do caminho. E não vai parar no meio do caminho. Meu Deus, é Sabina Sato tomando um banho de leite. É Sabina Sato tomando um banho de leite. E ela tá indo agora pra Record. Será que a Record sabe que ela já tomou banho de leite? Sabina Sato no YouTube ainda? Vou ter que denunciar pro Bisco Macedo, viu? Que é inadmissível. É empresa de família. Teve até um mugido. A vaquinha mococa está dizendo. O puro leite é mococa. A vaquinha mococa está dizendo. Vai se fuder. Meu Deus, e a cara dela de desesperada. Mas entregando sempre, né? Bebe leite, cê é homem. Meu Deus! Bebe leite, cê é homem. No bailão, ela gosta de bailar. Meu Deus, ela é nua, fazendo o topless. Ah, tava com a calcinha. Ó, agora ela vai beber o leite, cê é homem. Eu não entendi. Ela não é homem, mas tá bebendo leite. E aí, como que fica, Matheus Massaferi? Não era só cê era homem que ia beber o leite? Cê era homem. Bebe leite, cê é homem. Ela não é homem. Bigode branco é o nome, hein? Ai, meu Deus, aqui é ela. É a outra modelo, bailíssima. A peruca seca, meu Deus. Bigode branco é o nome, hein? Aqui, gente, já é no final do dia, já, ó. Quando a gente vai gravar coisa... Eu já fiz um comercial pra uma empresa de cerveja, tá? Eu sei, tenho experiência. Então, assim, tem uma hora que você tá exausta já. Porque essas pequenas cenas, assim, demoram muito tempo pra ser feitas. Por mais que bigode leite é o nome, bebe leite, cê é homem, demora, sabe? Então, tipo assim, essa bicha tá exausta. A maquiagem dela já está cinza. Eu nem sei se tava no começo. A cara dela está cinza. Essa bicha aqui parece o Bill Araújo. Triste, capenga, xoxa. Esse aqui continua com a cara de mal. Eu ainda estou com tesão nele. Eu gosto de ontem com cara de mal. Esse aqui, completamente alheio. Ai, foda-se. Deixa pra lá. E essa bicha aqui constrange... Vai começar. Gente, tá quase no final. Essa cena aqui, eu tenho certeza, vai ser muito constrangedora. Mas, antes, eu vou pedir pra vocês se inscreverem nesse canal. Se vocês gostam do Matheus Passa Fera. Pelo amor de Deus, isso aqui é brincadeira, tá? Se você gosta de mim, se você gosta do meu cabelo, se você gosta da minha maquiagem, se você gosta da minha bolsa ali atrás, se você gosta de qualquer coisa. Ah, eu amo Deus. Curte. Diabo, só olha. E comenta aqui próximos vídeos que vocês querem que eu reaja. Menos música. Essa música aqui, eu tô me arriscando demais, reagindo. Pode ser que eu nem ganhe nada. Outros vídeos, outros temas de vídeo. Não vou fazer um babado assim. Sugiram aqui embaixo. O diretor falou. Gente, vamos fazer uma cena divertida, interativa. Interage com o Matheus. Aí vai se jogar, hoje eu sou seu open bar. Não é possível que ele foi no estúdio e gravou isso. Não é possível. Tá querendo se jogar, hoje eu sou seu open bar. Gente, não é possível que o Matheus não tenha mais ritmo que isso. E nossa, mais várias caixinhas de leite. E o leite tá entrando aqui na virilha, ó. Bem na virilhinhazinha aqui, ó. Tá vendo? Ele tá escorrendo, entrando na virilha. Porque tá segurando assim, pra fazer uma coisa mais sexy. Gente do céu, o pau vai ficar tudo molhado depois. Mas leite deve ser ótimo pra pele, né? Porque mal deve fazer também, né, gente? Tá querendo dominar, mas sou eu que... Não. Não, 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 não. Além de, mas sou eu que vou lá. Cara, gente, ele com... Não. Ai, eu não tô acreditando. Ele botou a garrafa de leite na frente do pingo. E tava fazendo movimentos sexuais. Vamos ver isso de novo. É muito... É muito sutil, né? Você tem que prestar muita atenção. Porque às vezes você pode até perder uma cena icônica dessas. E você... Ai, nossa, por que eu perdi? Porque não prestou atenção. Vamos ver com calma. E ele assim, com a boca assim. Vem derrame. Confesso que me deu um pouco de tesão. Mas aí é uma questão que eu resolvo com Deus, tá? Ó, esse aqui mudou pelo menos de coisa. Parece o Lucas do Baby Grande tirar a barba e ficar feio. E não quero te dominar, mas das massas-feiras me desculpa. Quem que vai lacrar? É isso. Esse foi... Bebe leite, se é homem. Só pros meninos. As meninas... Ó. Pula fora! E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri